O outro ato colabora para a festa da democracia e a Itânia Aranha do Timor-Leste. É consciente da realidade da Itânia, e a necessidade de que a prestação da Itânia cidadã nomeja a informação necessária a torcida pela gíria e a democrática. A Círia é candidata para o grupo. A CNE promove a iniciativa da Itânia para ter competências na BEM de vigor e a lei. A CNE usa meios de nível adequado, ato reto e desempenho eficaz ligou-se parceria, monstro, padrono, debate na BEM composto, provaria desde a má justiça, comissão anticorrupção, tribunal de recursos, procuraria geral da república, RTTL, empresa pública, casa, produção, nossa sociedade civil. CNE ligou a iniciativa da Inanês. Senhora, foca-lhe a importância, ato capacita no senso, Luísa Cidadão e a Território Lara, no Comunidade do Moroão e a Diásco, para que seira a BEM reta no acesso, uma volta livre, a participação ativa, e construção e terminação da prática e multidária. Senhora, comissão nacional, atorra um agradecimento para a candidata presidenciária CNEB, presidenciária CNEB, e mais uma oportunidade. Obrigado. 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 O objetivo é explorar a perspectiva de candidatos iranianos para o futuro Estado do povo iranianos. O objetivo é explorar a perspectiva de candidatos iranianos para o futuro Estado do povo iranianos. O objetivo é explorar a perspectiva de candidatos iranianos para o futuro Estado do povo iranianos para o futuro Estado do povo iranianos. O objetivo é explorar a perspectiva de candidatos iranianos para o futuro Estado do povo iranianos para o futuro. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 eu vou ouvir ordem sorteio nhanh eu vou o se itenê-cangada número um bem vindu kalandia qua doutor Antony maher Lopes pato muting kalandia firma e minha bem vindu no kalandia bar doutor Francisco Terz doolo bem vindu firma e amina bem vindu no kalandia para o doutor Amorim Vieira firma e minha candidata para o doutor José Antônio das Neves Sama-la-Rua, bem vindu kalandia, obrigado e não émos ouvintes no telespectadores de rádio no televisão Timor-Leste temos audiência Toma Kihane a me apresentamos beitabot candidato no número sorteio 5 senhor José Luiz Guterres Lugo bem vindu no most kalandia e não émos apresenta beitabot candidato no número sorteio 6 senhora Maria Angela Freitas da Silva bem vindu no most kalandia que beitabot e tu ir falimai apresenta bons beitabot candidato no most kalandia o sete senhor José Luiz Tillman bem vindu no most kalandia que beitabot e coxilio apresenta beitaboto candidato no most kalandia oito senhor Antônio da Conceição Calohan bem vindu no most kalandia que beitabot boa noite itabasaliman makash baitane candidato sira depois de apresentação dané molok itatama ba segmento debatian badala ulu se hatoba itahoto conaba regras durante lalauk debatiannya regras balun jeralinian uehing itehotoronaona agora ameha karekato regras especial ba candidato sira durante periode lalauk doutor lugo doutor lalauk 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 Mas depois, e a segunda sessão, não vai falar mais. Eu acabei Ganzeu no ayu número 8, Ele é o número 1. Eu acabei mandando-lá Hong C ô4, depois diz nove, eu acabei invecei no ayu número 5. E depois depois darei o local, e eu acabei thứ de ler com a senhora a sua sede. Eu acabei mandando para dar mais. a debater nilarão. Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. 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 Eu vou dizer, no último, eu vou dizer que eu quero ser candidato para apresentar esse candidato para o presidente da República do Timor-Leste. Mas eu vou dizer que é o tempo. Eu quero dizer que em termos de economia, eu vou dizer que é simples. Eu quero ser. Eu quero investir em Raleiulet, mas eu preciso investir em Raleiulet. Eu preciso. A nação que eu desenvolve, eu preciso. Eu quero ser o sistema bancário ou eu tenho microcrédito para o meu coração. Eu tenho crédito para o meu povo e eu tenho dificuldades. Eu tenho rencar a stralição para o meu coração. Eu preciso. Você tem um problema. Eu preciso. Eu faço. o setor privado e a Ossan, a nossa nossa agricultura, setor agrícola e timorneia, e também a nossa ajuda bacia. Obrigado, Barak. Obrigado, Barak. Obrigado, Barak. Eu tenho a candidata para o nosso sorteio, número 6, candidata especial para o Tevez. Também a nossa única que a gente tem a concorrência e a gente tem a coragem dobrado ou duplicado ou também. A audiência toma motivação para o nosso candidato. Obrigado. Eu sou a presidente da República no processo de Narek Narek Tevez. Eu tenho a Rai e estou com uma honra e há 14 anos. Barak, eu tenho a Rai e a justiça e corrupção na BQ Burash para o bebê resulta desenvolvimento em a nação Narek Nalao. Também é o nosso tempo na nova geração e no tempo na BQ. Narek 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 e no tempo na BQ. e no tempo na BQ. é importante teres. Também durante na Itarek a organização para o Barak na BQ Itari e na Culia que a Itania teve 1.7 milhões na BQ. e no partido mais Barak tevees e a Fahetia Fahetia e na Unidade e no tempo é importante teres. que a Anessa e a Inayda a Carofale reunifica a Unidade Nacional. A Muto que a Mete estabilidade e o ensame que a desenvolve nação é importante teres. Nação ainda que Timor-Leste é nação que potencial tevees. Mas durante a Itarek a Itania orçamento do Estado sempre aprova a Tintina e o Parlamento e o povo gerar o benefício. A Itarek a Itania é potencial teres e o setor da agricultura pecuária e pesca e turismo. E o importante é o Estado que investe a Tune e o rendimento da família no Estado. E o importante é o rendimento do Rússio Minarai. Mas o importante é o Minarai soberania hoje e a situação de ver que está a disputa. do Rússio Minarai. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Obrigado. 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 Obrigado, senhora. Obrigado. 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 Neste caso, em terceiro lugar, ATIONS Obrigado. 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 Soberania. O país que determina a segurança e defesa. Primeira questão é a segurança e defesa. A primeira questão é a segurança e defesa na segurança do Estado. O país tem que definir o que é a delimitação da fronteira marítima do terrestre. A segurança e o território é a primeira questão. A segunda questão tem que definir os interesses. O que é o que é o interesse do Estado independente do país? A fronteira marítima, recursos naturais. O Estado concorda com o interesse nacional. Depois, a gente entende que tem interesse comum. Tudo concorda. Mas a gente define a defesa e a segurança para defender o que é o interesse. E a defesa e a segurança não tem o que é o limite das fronteiras. A primeira questão tem que definir fronteira. A segunda questão é definir os interesses. Depois, a gente define a política de segurança e defesa. Isso é o que é a política de segurança e defesa. Isso é instrumentos legais. Isso é instrumentos jurídicos. O que define a operacionalidade de segurança e defesa. Mas precisa de política para a legislação. A gente acolha a segurança e defesa. A segurança e defesa. A segurança e defesa. Mas tem que enquadrar a arma e a contexto do interesse nacional. Defesa e segurança. A segurança precisa ser militarmente. Mas e a respeito do Barak. Diplomacia, política, relações, vizinhanças com o país, vizinhos, temos a segurança e a segurança de defesa. A defesa tem que ser definida militarmente. Tem que usar a arma. Mas tem que definir a política. a segurança e defesa. A segurança tem que ser definida. O que é a segurança? A segurança tem que ser definida. Também desafios internacionais Barak, Itenia, Oricamos, Ratudo, por exemplo, e a Segunda Guerra Mundial. Timor-Leste foi palco de batalha de uma guerra que não era nossa. E morreram 45 mil pessoas em Timor. Preciso, Haré, Tamba Saída, e só mesmo que Itabel queria, Atubele protege a vida de cidadãos italianos. Segundo, e a Guerra da Resistência Itenia, 200 mil pessoas morreram. Tamba Saída, o que faltou? Ita, Label, Hanou, Inde, Ita, Sadia, Mavita, Preciso, Haré, Medidas, Barak, Para Itabel proteger cada desastre de vidas humanas, Label, Acontece, Ita, Railaram. Também, enquanto o Presidente da República presidimos o Conselho Superior de Defesa, Se Hala Bototo, a nível do Conselho Superior de Defesa, não mostrou como a matéria Itanê, é matéria competência exclusiva do Parlamento Nacional, Ita, Buca, Conselho Nacional, Ida, Para Bele, Redefine, Fale, Radia, Fale, Itenia Política de Defesa Nacional. Rauni Hanouin, Ita, Bele, Mosh. Lós, cria serviço militar obrigatório, Se Hala, Nedia, Ita, Belharé, Mas Bele, Cria, Mosh. Serviço da Cívico, Bala permite para que as novas gerações aprendam os gerações veteranos neãs, para que conhecimentos nebitar que irem durante o tempo de resistência, Bele, Cira, Hatene, Bele, Cira, Comprende, para que qualquer desastre, porque a ameaça doem os maiores países aí, mas bem mais os grupos organizados do Medio Oriente. Em pouco tempo, controlaram vasto território no Iraque, e ainda hoje continuam a controlar parte do território. Nós precisamos repensar, e isso exige... Muito bom tempo, Rotona. Minha turma aí, pergunta na Berhanessa, para o candidato número 6. Bem, e te coloquei com a nova segurança, nela hoje de ir a Forças Armadas e a Polícia no Limão. Mas bem, ir a Ita e Dida, nessa cidadão, Timor-Leste, ir a Ita no Limão. Importante nenhuma coisa, Maguita, tem tudo, e tem a fronteira marítima, e te coloquei com a fronteira... E te coloquei com a fronteira marítima, e te refere para a fronteira marítima Tassi, fronteira marítima terrestre, não é a fronteira marítima Calorã. E te coloquei com a fronteira marítima, e te coloquei com a fronteira marítima, não é, porque pertence a Timor-Leste. Durante a Ita coloquei com a fronteira marítima, e além disso, a Ita consegue determinar a fronteira marítima, também hoje em dia resulta, o povo continua a sofrer a consequência pela liderança que assina acordos. a Ita é importante teres, nação, a Ita, a Ita, a Ita, a Ita, a Ita, a Ita, precisa de cair a soberania, lá hoje, te coloquei com a defesa, sai da maguita, e te proteja, e te proteja, e te proteja, e te soberania. Mas, bem, em Loro, e te irá problema, disputa com a fronteira marítima. Também é de um lugar, presidente da república, importante teres, importante teres, o ensato de fim imediato, com a delimitação da fronteira marítima. Também não pertence a Timorne. E Ita, a Beletã, está na base de Ita, e Ita forma panel, Ita, e Ita, e Ita, e a conjunta, Ita tem que, Ita tem que envolvermos, em a jurista cira, economista cira, matem e ignais, da fronteira marítima. Então, vamos... O presidente da república é a oposição para o governo, para o povo, mas é a oposição para o povo. O governo, o presidente da república tem que ser visível a moto, o elemento, o outro e o outro país, para a raiva, tem que ir a dominar, o outro e o outro. O primeiro é o comentário, o candidato terceiro, que é o voto relevante. Obrigado. Então, volta-se aí a tempo. Ela explora ali o time. Sim. Ela explora ali o time. Então, volta-se aí a tempo. Ok, está lá aí? Sim. Sim. Tem que ir para o voto? Sim. Turma aí. Perguntas na Behanessa? Para o candidato número sorteio 8. Por favor. Defesa e segurança. O que é o governo? a responsabilidade da República União, como comandante supremo das Forças Armadas. A instituição da Rua é a responsabilidade que é atribuída a sua confiança a sua irmã Timorão e a Moura Sakmate. A sua perspectiva é que é o fim de Laurence, que é a força da primeira classe e a força da segunda classe. O pensamento mais politizado é que é a instituição de raça, digno. O pensamento político é que tem que ser povo raça, mas tem que ser a não é a instituição, e a não é a proteção. A gente tem que respeitar a instituição raça. Se forças armadas, é porque a gente não protege a gente. Se a gente tem a polícia nacional do Timor-Leste, a polícia não é a Timorão. e a gente tem que ser dignificado. A gente tem que reforçar a capacidade da instituição. A gente não desempenha nem papel na loja. Mas a gente tem que reforçar a capacidade de cada instituição. A gente não tem que comparar a vida. A gente não contribui a minimizar a capacidade da instituição na raça e a gente não exerce nem papel. Portanto, o importante é que o presidente tem que promover um diálogo entre instituições de Sarnê a total de Sarnê e o Hanessan. O voto em tempo, Rotona. Convidei o Toto Basalíman para o candidato Sirã. A gente tem a resposta para a primeira pergunta e para o segundo segmento. O que você tem que acompanhar Depois, 15 minutos lá, estamos na fila Falemãe. E a tua amada, que está, e a período do intervalo, e a minha artista, Maria Vitória, sem maia palco, a tua glória música, que está, o título, Dame Baita Roto. A presença, a artista Maria Vitória, que está, o senhor Eduardo Bello Mgatot. Dame Baita Basalimã, a mahalo, senhor Nebeg, belehalo, Maria Vitória, a mahenê. E aí, a tua Baita Basalimã, e aí, a minha artista Maria Vitória. Obrigada. 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 Candidato número 8. Obrigado. Competência também atribuída ao Presidente da República e artigo 86 com a nova competência do Presidente da República em relação às outras instituições. E de facto o setor da Justiça, o setor da Justiça, o setor da Justiça é o que é importante do Estado, e o que é 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 o que é. E para isso, o Presidente da República certamente não há interferências institucionais ligadas ao papel do setor judiciário no Brasil. Então, o presidente da república tem que ser desempenho, mas que você sensibiliza para o objetivo comum do Estado. E a justiça é o objetivo do Estado. Então, o presidente da república tem que ser independente, mas que a Constituição garante a existência de quatro instituições, órgãos soberanos. Então, o que é importante é que tem que ser promover diálogo entre instituições e se reconhecer o papel de sirene, mas que quando há interferência direta ou indireta, muito menos quando se colher na qualidade dos recursos humanos, indiretamente, se deixa em cada instituição que funciona. Então, o papel do presidente é importante, assegura o funcionamento de cada instituição democrática e o país tem que nos assegurar a independência. Obrigado. O candidato do nosso sorteio sete, por favor. Obrigado pela oportunidade do Tolo. O presidente da república tem que ser um pensamento, tem que a justiça e Timor-Leste tem que ser uma intervenção política, porque não tem que ser um pensamento. Quando há intervenção política, a justiça tem que ser uma intervenção política, mas a justiça tem que ser uma justiça, é uma justiça, é uma justiça. Autor criminoso tem que julgar criminoso. Autor não tem que ser um pensamento, é uma justiça, é uma justiça e é uma justiça. Para a justiça, não tem que ser uma intervenção política. Não tem que ser uma justiça, é uma justiça, é uma justiça. A justiça tem que ser um parcialidade. para a justiça, não tem que ser um pensamento, é uma justiça. Obrigado. 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 Obrigado, primeiro. Primeiro, Em primeiro lugar, o Conselho do Dr. Emílio em frente à Justiça, do que ela é de Uro, porque tem essa timor e tem que submeter a lei. E a experiência do Tribunal. A sociedade e o povo do Timor nem lembram, estamos saindo do Tribunal. Eu sou o Dr. Adérito e o Procurador. Eu sou o respeito de mim. Eu sou o Tribunal independente. A competência do Presidente, a procuradora-geral da República, para quatro anos, é a realidade para nomear o MNB Diak. Eu sou o Presidente do Tribunal do Recurso. E ainda precisa, no mesmo dia, que é o MNB Atembrani e coragem, para o Belé garantir a independência dos tribunais. E Raul, quando colhia sobre a Irnã, foi uma emoção, então Raul aguenta, vice-primeiro-ministro, durante o Inambara, acusações sobre Raul. E Raul sente que, pelo menos, o Tribunal da Rua, ele bate a Raul sobre acusações de Irnã. E aí, eu sou o Sr. Timorão. Eu sou o Sr. Timorão. Eu sou o Sr. Timorão. Eu sou o Sr. Timorão para cumprir o serviço e a justiça. E eu sou o Sr. Timorão e o Sr. Timorão. Eu sou o Sr. Timorão. Obrigado. 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 que suporta Pilar Bote e o Estado. Eu te colho com o Vasco de Justiça, Tribunal, Ministério Público, Defensor Público. Eu não tenho aqui. O Presidente da República, a competência que intervém vai ser a linha Canar Rássica. O Presidente da República, que nomeia o Presidente Supremo Tribunal de Justiça. Mas, por enquanto, o Sidaquia, o Presidente da República nomeia o Presidente Tribunal de Recurso. O Presidente da República nomeia o Procurador-Geral da República, onde a Junta será. Significa, o Presidente da República, a competência que intervém diretamente, funcionamento do setor de justiça, lhe lhe o Ministério Público nos tribunais. Mas, bem, o Sidaquia, significa que o governo, a atenção da responsabilidade, formação dos juízes, formação dos procuradores, formação do Defensor Público, com a responsabilidade do governo, o centro de formação judiciária. Tama nemaca, e da governo, o Presidente, a função diretamente, e da Sidaquia, o Presidente da República, com o governo, a Tubele, com a formação, nemaca, e tem a minha magistrada. E da minha responsabilidade. Agora, precisa de comunicação regular, com o órgão do Estado do União Sidaquia. Governo, tribunais. Também, ligamos ao princípio de separação de poder. Separação de poder, mas interdependência, significa que a competência própria, não é uma lei, constituição, para os juízes, para os procuradores, para o Defensor Público, será, halal sem intervenção. Não tem que garante. Mas, a formação, você vai ser juiz, você vai ser procurador, você vai ser defensor público, responsável do governo. Não tem que garante. Não tem que garante. Pergunta para o Nabi Hanesang, para o candidato número 3. Justiça do União Sidaquia. Halao e Timor. Também é importante, e temos que atender a cultura, e a importância para atuar a justiça e Timor. A mandala barra, que está a justiça e condenação, e está adotando o sistema de justiça, e a cultura. A mandala romana, e tem que atender a sociedade, e é importante lembrar a justiça e a reconciliação. Também não tem que atender a sociedade, mas não tem que atender a crise, mas não tem que atender a gente, e não tem que atender a gente. Isso não é importante. Mas, o presidente tem que atender a competência, para intervir. Mas, esse cidadão, não é importante para o Timor, para o Atu Tau Amutu Canoim, para o Atu Tau Amutu Canoim, de justiça. Isso não é importante. Também está adopta forma de justiça, e é uma cultura. A demanda barra, a pista, e a linha da direção, e é uma raça. Advesse sal migrantes, agora, está solidarmos com justiça, e para justiça, e a justiça tradicional, e também, as irmãs, e nós estamos в � sectors, e estão com justiça, adotando osоту, e a sistema. E a contradição, e com taxa, e os valores de cultura. Também é importante para o setor de justiça, para Bele e Moçaré, quando vai ter a cultura, quando vai ter valores para o ato Bele e incorporar, porque valores de cultura é bem importante, para Bele e a justiça de justiça. Muito bom, o tempo saiu. Bele explora ali o time. Falta 24 segundos. Sim, depois Rona tem a resposta para o candidato número 3, e continua com o candidato número 2. Perguntas, NB e Hanessa. Obrigado. O setor judiciário é importante. Quando eu coloquei o setor judiciário, eu coloquei o órgão de soberania e a NB, eu coloquei tribunais. ser cumprido na função e da que é importante ter têbis, e tem estado e bolonar em estado de direito democrático. Tribunais Cira, para que Bele e Moçaré aplica a lei e a Timor-Leste no Ineano, se o tribunais Cira só assume a independência total. Independência ainda, se o tribunais Cira tem que ser cumprido na primeira instância, se o tribunal tem que ser cumprido na segunda e última instância. Portanto, na independência interna, e da independência externa, se o tribunal é cumprido na segunda instância, se o tribunal é cumprido na segunda instância, e a autoridade exerce a intervenção direta, portanto, na Bahia, o sistema judiciário, se o tribunal é cumprido na segunda instância. Portanto, a garantia da independência dos tribunais Cira, para que Bele, aplica a lei, e a Bele assegura os estados de direito democrático. Para que Bele, este é o estado de Bela-Los. Se vai vir a intervenção ruma, naturalmente, este é o tribunal, e a credibilidade, e acaba por ir em implicações, para que a lima, implicações, que vai diretamente de retenimento ao povo Cira, e para que o povo Cira, ele até tem que atacar, para a amicórria, que não é uma justiça, mas vai vir a bola naquela. Bele, Daniel. Implicação e a decisão, como se vai arranhar, ele vai vir a uma, 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 uma... e a certeza... Então, bota no tempo, Votona. Então, continua. Com perguntas, mas antes, para o candidato número 2, para a carreira micro, para o favor. E aí, então, continua, ou perguntas, né, Bihane, são para o candidato número 1, por favor. Dala, ele é tão, a resposta, quando é, o setor de justiça. A resposta, eu tenho que adotar, sistema semipresidencial, então, o presidente da república, é símbolo da soberania do Estado. Então, eu acho que é um fato fundamental, presidente da república, parlamento, do governo e tribunais. Todo o Nenê e a separação de poderes. Ele ainda funciona, passa em órgão soberano, mas lá é interferência. Então, o que acontece, para o governo, também, é interferência, várias que tu teves. Às vezes, tem de tomar um voto, às vezes, alter, alter, Então, isso começa a ralar interferência política, e a questão, assim, Então, na ruma, e estamos minimizando as instituições tribunais, do governo que tem, a sindicato aqui, da lei, da luz. Nessa presidente da república, tem que, oportunidade, vai ser, for, ser, incremento, ser, ralo, ser, na fortaleza, atu, ser, para a justiça, né, a setor, e, da nave, fundamental, atu, ele, equilíbrio, está no funcionamento. Ralo, não é, em cata, ralo, interferência, baraca, mas, o funcionamento, não é, se, la laude, dia, aqui, a ne, horre, e, tem, em, o senhor, que está naquele, batalhe, e, e, na ruma, e, ta, resolução, 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 e, tal, e, mas, estáre, o dinheiro, vida, a resolução, baraca, mas, o mané, enquanto, lei, e, prevé, e, também, a, nem, cata, a, barante, justiça, dané, los, É preciso colocar lei, não é? Se a lei, a lei cumpre. Sala, sala, los, los. Sala aqui, o ensa, sala bot, o ensa. Isso é o que tem que decidir, não é? Tribunal, você tem competência. Muito obrigado. Eu quero agradecer a resposta para o candidato de Nuanhualu. Ouvintes, telespectadores, rádio, televisão, Timor-Leste, audiência Siratomag. Eu quero agradecer a perguntas sobre o segundo segmento. Pergunta relativa ao assunto socioeconômico. Ouvintes, telespectadores, rádio, televisão, Timor-Leste, audiência Siratomag. Eu quero agradecer a perguntas sobre o segundo segmento. No discurso político, ita Rona Bebeik, com o conceito de economia sustentável. Ainda não se anula recém-lima, ita, no orçamento geral depende da Minarai. E não é, a taxa de desemprego nós continua a nível preocupante. Ita, na jovem Sirabara, continua a barrar livre, o de bucar serviço. Tuirita, bote, nha, noem, sai da minha economia sustentável. Não baseia bom entendimento nesse portafário. No dar o responsável órgão soberaniem-ídea. Intervenção saída. Que a comunicação unisse. Mas, Ita Bote, ralo, o governo, o garante economia sustentável não reduz taxas de desemprego. Terra o favor. Obrigado. 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 da Htta 685, e a senhora, o Presidente Bale submissor a referência de interesse nasional. Agora, nós somos um organizador para o aplicamento de amedimento, para o aplicamento de trabalho, por R$115,00 para o país. Também a exploração. A exploração é um sentimento, e é um contrasentimento político. A nacionalidade da ONU, que não é o que você está falando. A língua é o reino nacional, que é a liberta povo, não há exploração. Mas R$215 é a exploração, e há tempo agora, e há tempo de globalização agora. Então, a gente tem a cara que a gente vai fazer a lei, para que a gente vai sair, todo o R$215,00 por bolan. A gente responde para tudo, responde para a necessidade básica do Timor, como a gente. E segundo, a gente responde, a pressão da economia global e do mercado livre, que a gente vai agoratar para o Timor. E terceiro, a gente reforça a luta, a inspiração política na Bolsa. E aí, a gente vai agoratar, o Timor, o SESAI, nação, o middle-income countries, e a R$215,00 por bolan. A gente, isso é importante. E temos a intenção, para que a gente utiliza o mercado livre, o suficiente, para que a gente vai fazer o benefício do Timor. Sim, está bom, o tempo, o Tona. Perguntas na BHN, são para o candidato número 4. Obrigado. Primeiro, a gente vai fazer o desenvolvimento sustentável, e a gente vai fazer o fator que contribui para o desenvolvimento sustentável. Primeiro, a gente vai fazer o sistema. Terceiro, os recursos. Recursos financeiros e recursos naturais. A gente vai fazer o fator central, e a gente vai fazer o desenvolvimento e a sustentabilidade. A gente usa recursos gratuitos, mas a gente usa a natureza. Agora, o desenvolvimento sustentável, significa que a gente utiliza recursos que a natureza fornece, mas a gente quebra a geração selo, e a gente utiliza os recursos que a gente usa a natureza. Liga o sistema. O governo, o Estado, tem que ir a gestão de aqui, para recursos financeiros, recursos naturais, ato que garante desenvolvimento sustentável, esse aspecto econômico, aspecto social, para ato que garante o povo de Morisdia. Também, a gente vai fazer o presidente da República, e a competência, constitucionalmente, teme, ato que garante regular o funcionamento de instituições democráticas. Presidente, a rua, forma governo, presidente, ralo comunicação, queres. Primeiro-ministro, ida, mais o partido, o nome da BNAM, com ligação. Comunico, presidente. Presidente, mas o nome é, mas ação cerimonial, ação e o dado garante, que o governo funciona dia, ato que ele ralou em função para ele garante desenvolvimento sustentável, fator importante de uma boa governação. O com o dia, o com o dia, como ele promove, desenvolvimento sustentável, ato que ele garante, que recursos, no mesmo estado, utiliza de dia. Recursos financeiros, recursos naturais, utiliza de dia para desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e a sustentabilidade. Sim, está bom, o tempo rematou, não é? O pessoal, O presidente Nenian certamente faz envelope fiscal e o papel do presidente Nenian determina prioridades nacionais, competência que completamente governa o Nenian. O presidente Nenian exerce a competência que promulga o orçamento Nenian, o orçamento Nenian RASIC, ligado a prioridades nacionais. O orçamento é a prioridade nacionais para o desenvolvimento, o orçamento é a prioridade nacional, mas o orçamento é o montante, o orçamento é a determinação das prioridades. E o Nenian tem que ser presidente na intervenção do Nenian. O Nenian garante é o desenvolvimento do Nenian, o desenvolvimento do Nenian e a sustentabilidade. O orçamento é o melhor do Nenian e a sustentabilidade. Também, o Nenian concorda, o pensamento do maior candidato, o Nenian é dependente do único recurso, fontes do Nenian é o Nenian. Então, o Nenian tem que ser maténail clôtar, a Tubele, hoje, o Nenian é o Nenian, diversificar a economia nas RASIC, a Tubele garante que o valor é o que é o retorno aqui do Nenian. O Nenian é o valor, o Nenian é o que é o valor, é o que é o valor que é o que é o valor que é o Nenian, o veto do orçamento. Nós temos que ver o Renato importante, a Tubele determina onde esse orçamento contribui... Obrigado. 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 Obrigado, Barack. Por favor, se você for o microfone, eu vou fazer o microfone. Eu vou fazer o candidato número 5, em outubro. Bom, eu vou fazer um problema sério. Se o preço de minerais continua em R$1,00, em R$1,00. Há uns anos atrás era R$100,00 e agora é R$40,00 flutuando até R$50,00. A gente usa o fundo minerais diminuir. Mas a gente não tem a política. A gente não investe em R$1,00, a gente trabalha em Tesouro com os minerais, mas a gente faz o povo, de點 de povo. A gente que tem, através do crédito, que atribui no setor privado nacional. A gente cria emprego, ou o bairro agricultor, o bairro jovem, o bairro escola, o problema maior é que a dimensão de estudantes na BSAI, na universidade, talvez 10% mais tem emprego, o resto tem emprego. Não é problema bom, se daqui a 5 anos, o problema social vai ter, mas concordo com o desenvolvimento, por exemplo, do setor agricultura, setor agricultura e pescas, mas o sistema também utiliza, o barco, o sérgio, o sérgio, a forma de controle, o sérgio. O sérgio tem que desenvolver agricultura, mais virado para exportação, nesse serviço integrado ao Ministério do Sérgio, é uma timorra e a raiva, praticamente rota. Não sabemos que a gente tem que fazer o sérgio para desenvolver agricultura. Não sabemos que a gente tem que fazer o jovem sérgio, o sérgio é projeto de setor privado nacional, e que a gente tem que fazer o sérgio, que a gente tem que criar emprego. A gente tem que criar emprego, e o último, a gente tem que criar linhas aéreas nacionais, da universidade. Obrigado. Obrigado. Dali a data, me convida a mausra da Bassa Lima para denhecãn e a rata Sira. Tamba, mas que, ah, malas, oito anonai, te costarona, mas becki Seira, a paciência levat a tuha tamba pergunta e hatou explicação ao sérgio, a esforço toma. A minha pergunta é o assunto de política externa. Eu não vou explicar o que é o candidato de Valente Miona, com a fronteira marítima, mas eu vou explicar o que é o que é a política externa. A nossa nação KIC já foi enrestada no Rio de Janeiro, no Timor-Leste é a política externa em NDB, positivo e aprovado. Eu sou membro no líder da ONU na fórmula do Cplp e já é processo, esforço e atuar. E agora o segundo passo importante é a tua negocia na fronteira marítima e na vizinha Austrália. Obrigado pela pergunta. A política externa do país brasileiro baseava princípios de respeito à independência, integridade, soberania e recursos dos Estados Unidos. O objetivo é que a política externa fosse que o dia entre o povo e o Estado. A política externa do Timor-Leste enquadra a experiência do Timor-Leste no tempo passado e tem esforço pela independência e apoio pela comunidade internacional. O presidente da República tem que ligar ao governo. Também o governo, mas que nesse órgão de soberania que ele executa, conduz, não executa a política geral do Estado do União, inclui a política externa do Estado do União. Agora, a competência, presidente, que garante o funcionamento dos instituições democráticos, significa que garante o governo com a competência do órgão de soberania que a política externa do Estado do União, que é o objetivo de criar uma boa vizinhança. Agora, a política externa é a relação com os países, incluindo o vizinho indonesio, incluindo a Austrália, mesmo que tenha disputa com a fronteira marítima. A política externa é a política que asseguramos segurança, asseguramos a estabilidade do país. O país ainda existe, não há interdependência entre países. O país ainda existe, não há interdependência entre países. O país ainda existe, não há interdependência entre países. O país ainda existe, não há interdependência entre países. O país ainda existe, não há interdependência entre países. a União Europeia é uma política da União Europeia para a decisão do desenvolvimento nacional. Eu já referenciava em 2008, o Primeiro-Ministro Tony Blair disse que o governo Brown tinha um trabalho british for british people. E o resultado do governo acabou de sair da União Europeia. Agora, a União Europeia ainda tem que preparar. A nossa função é importante para economia, para segurança, para economia é importante. Mas temos para que organizar. A gente tem que preparar, então. Além disso foi sair da universidade. A capacidade de educação é limitada para competir com os membros do ASEAN da Bicluron. Os membros não têm experiência. Eles têm experiência na Inglaterra. Eles têm experiência. Então, o nível de experiência, o nível de educação e o timor, é o suficiente para eles estarmos na ASEAN. Ainda tem que ir em lei. Ainda prepara a Inglaterra. Agora foi em Ita Beltama. Mas o ministro precisa de apuntar um cargo. Para Ita... Obrigado, Barak. É o candidato número sorteio 2. Obrigado pela oportunidade da lei da Inglaterra. Agora, a Inglaterra. A política de relações externas. A ONU não é importante deputados do Timor-Leste. Para Ita Beltama e o Timor-Leste, vai ser o mundo, o tomo, a região, e ter a própria soberania nacional, a própria integridade, a própria independência nacional. Para Ita Beltama e o Toto, para Ita Beltama e o Toto. Neste caso, pronto. A ONU precisa ter que remetir para que eles tenham relações internacionais. Primeiro, o mundo toma. No Timor-Leste, saímos membro das Nações Unidas. Naturalmente, que... em seguida, a NB, as liutespebe. O raí com excelência no Timor-Leste, para Ita Beltama e o Timor-Leste, e para Ita Beltama e o Bale, e para Ita Beltama e o mercado da Inglaterra, o Mundo Internacional. Em segundo lugar, Neste caso, em terceiro lugar, como o Neste caso, em terceiro lugar, o Neste caso, aparentemente, do nosso país, o Brasil, ou o Neste caso, o Neste caso, força hallowedia que o sentido de atubela nebel e for vantagem conteneba timor-leste livros besse pilipe toma e atuir be aria e da idade tu iria be continente da idade nebema cannesan cp lp helaba tanto politica da nehono incataca precisita implementa em terceiro lugar a gente vai se vizinhos roné mas vai e interferência mas e danza presidente da repubblica nem recortem a minha mestre dors da doutrina vana e tem ministro de negocio estrangeiro senere ela serve ele funciona e deflutando agora a receptores revela que importante por exemplo e tá o cplp e tem boa relações culturais históricas agora é tarefa o proveito vai ter lá se é a nível cultural história sim senhor mas Eu nunca aproveito a vantagem direita na CEDA, tem que definir. Na Austrália, eu tenho um problema na Austrália. Eu concordo com o acordo de novembro, eu ralo demonstração. E é 19 de dezembro, antes do reconhecimento, eu ralo demonstração. Mas se eu estou todo dia na mão, se eu estou em Lácio, eu tenho que ralo lá. Agora, eu tenho que ter problema. Eu tenho que ter problema. Eu tenho que ter problema no fronteira marítima antes de ralo o acordo. Mas, eu tenho que ter avançado, porque vai agora esses processos. Nós somos os plenários e nós temos que ter feito cartão de cor, pontos que estávamos nos esplazando o marítimo e depois de direção de fogo deOR, Nós estamos a specialists para sempre que estamos no ar. Na Ásia, nós temos que ter problemas. Os Estados Unidos nos産amos e nos deixamos juntos... o que eu tenho que dizer que eu não vou fazer um projeto econômico o que eu vou fazer um projeto comércio político e o que é uma relação sobre a causa sobre a segurança e os Cintas Karebe mas pôs no que é econômico aos indica para que tuas levará no interesse para que infraestrutura econômica na área que leva a nossa para o sín e taha que para candidato número 8. Perguntas na Behanessa? Tempo, minuto, rua. Há o favor. 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 Presidente da República, para ato belasai Presidente Bapovu Tomac. Presidente Ida, neve comprometido para permitir paz e estabilidade e etnia errada. Presidente Ida, neve comprometido para ato belas a defesa da soberania nacional, ato garante a independência nacional, não nos defende e tenha a própria integridade territorial na Fátima. Presidente da República, neve ato continua a luta na Fátima, a igualdade social, não econômica e a espécie do outro vida popular, e tenha o povo uniano. Presidente da República, neve, a cara bucano fati, para ato belas coopera o órgão de soberania sercelo, ato belas, la, 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 lais, desenvolvimento, vai tener rain, pode ir adiar e tenha o povo e danine amores, o lais, dia, clitano. Presidente da República, neve sempre respeitamos a independência dos tribunais, para ato belas garante que ato tribunais sira belas tesilia, halulolós, dia, laia, intervenção e alaran, ato nuné e tenha o povo sira belas fiar metin, catac realmente Timor-Leste é um Estado de Direito, anessa o enrao qual é o lu, belas fofiar mostro para a comunidade internacional, catac realmente itani Estado e dané, de Direito Duni, e que aplica Direito Duni a Itania Rai, emarro de fiar belas mai investe em Itania Rai, o exib e setor oibu Éndate, e o acaracomossano, anessa, presidente da República, acaracomossano, a tubele, lori, anessa, presidência da República, promove diálogo constante, promove diálogo entre instituições públicas, instituições privadas, para ato belas, amei tem dedicado a coesão social, a tubele, lori, é maiuto para ato belas, participa em desenvolvimento nacional, independentemente, ou se nini é partido, filiação partidária, com a raça, com a cor, com a etnia, independentemente do senhor, o presidente da república tem que respeitar a Fátima Ema Routoto e tem que buscar a Fátima Prato Belém. Obrigado. Alô, por favor, taca o micro lá. Obrigado. 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 investimento e terrailaram partidos políticos no meio a timor e ter preciso o serviço em consenso preciso discutir malo para o interesse espoviniam as liu interesses partido união ou interesse e temiam privado união deve eleições dia 20 e minha liberdade toma cat vota seita vot será levada para o cari ea em line hit the next the bottom tempo fotona continua bar candidato número 36 obrigada barra hau suba itenina amansira get a lua e de vinti de marzo hili teneinan tambah Obrigada. 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 Você é boa, cara. Obrigada. O tempo seria a 30 segundos, 21 segundos. E daí, conseguiu, né, para... 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 Obrigada. E aí, você ia a 13 segundos. Pronto. E daí, conseguiu, É... Bá... Colega empresária, Ciro Ropes do território do Timor-Leste Presidente da Câmara do Comércio, e o Следido неп Callento, T argumenta, estará v méro me importar junto aos deputados do MestreDO. Bom dia. Vamos ao ethnmal com os deputados fazer o número 8. Bom dia. Sim, vamos ao contrário24 que solicitem nos deputados deisiones do mundo. Em primeiro lugar, uma mensagem para a população de Siretomac, uma mensagem que eu quero agradecer para a Comissão Organizadora, que facilita a minha opinião, a minha pensamento e a minha opinião, 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 participação cívica, a população é o resultado da conquista e independência é o resultado da independência é o resultado da independência e é o resultado da equipe que nós agradecemos a nossa equipe de sucesso facilita e facilita a nossa situação e a nossa situação é o resultado da equipe que nós agradecemos nesse último momento o debate e a sua apela a sua apela o Afro-abane aminao alu temor ou na patina mualina Fatina é uma cidadão timor-ninian lá aos estrangeiros de hene a tua amia a falta de tempo a mata vai salima a casa lide vai também candidato o namo na ba e cosme a tona mensagem forte vai torno o to a morte ouvintes no telespectadores radio no Televisão Timor-Leste. Mesmo Itabaça Lima, uma casa, mas consegue ralumar lerem o ambiente que é arrumar na zona. Para ouvintes e telespectadores, seremos minha atenção. A conclusão é que é 100% de debate, mas facilita a candidatura do ator. Eu quero a preparação para o ator. O segmento da Nebeke facilita a candidatura do ator. Mas nós temos tempo e candidatos para o ator. Então, o segmento é a moça. Eu quero a candidatura para o ator. Eu quero a candidatura para a equipe organizadora. Desculpa. para a equipe do ator. Eu quero a candidatura para o ator. para os senadores de debate para o ator. Desculpa. Eu quero a moderação para a candidatura para o ator. Então, eu quero a candidatura para o ator. Eu quero a candidatura para o ator. Obrigado, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado para os ouvintes e telespectadores que acompanham a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.